Música Boa tarde, o Supremo Tribunal Federal deve concluir nesta segunda-feira o item 7 da ação penal 470 que trata do suposto crime de lavagem de dinheiro. Sete ministros votaram durante a sessão plenária desta quinta-feira. O relator da ação, ministro Joaquim Barbosa, concluiu a leitura do voto e condenou Paulo Rocha, João Magno e Anderson Adalto e absolveu José Luiz Alves, Anitta Leocácia e Luiz Carlos da Silva, conhecido como professor Luizinho. Eu entendo haver uma dúvida razoável quanto a prática do crime de lavagem de dinheiro imputada ao réu professor Luizinho. Eu entendo que impõe-se a absolvição de professor Luizinho por não existir prova suficiente para a condenação. Já o revisor, ministro Ricardo Lewandowski, votou pela absolvição dos seis acusados, por entender que o Ministério Público não provou a vontade de ocultar e lavar o dinheiro. Não se encontra nos autos com efeito, por mais que se pesquise, em que pesem os valores reconhecidamente elevados que foram transferidos a esses réus, nenhuma prova de que ele tivesse conhecimento de que se tratava de dinheiro sujo. Também não se demonstrou que eles tinham a intenção de lavá-lo. O terceiro a votar foi o ministro Marco Aurélio, que antecipou o seu voto. Ele acompanhou na íntegra o revisor da ação, ministro Ricardo Lewandowski, e absolveu todos os seis acusados. Não podemos confundir, porque são institutos diversos, corrupção passiva com lavagem de dinheiro. Já adianto, para não utilizar mais a palavra, já adianto o meu voto. Acompanhando o ministro revisor e, por esses fundamentos veiculados, julgar improcedente a acusação. O ministro Luiz Fux também adiantou o seu voto e acompanhou o relator, ministro Joaquim Barbosa. A luz dessas premissas, eu absolvo, por submissão, assim como o relator e revisor, Anitta Leocádia, José Luiz Alves também. Eu absolvo o professor Luizinho, Luiz Carlos da Silva, porque não se enquadra em uma dessas premissas que eu estabeleci, mas, por outro lado, os demais têm prova oral, laudo pericial, de que, efetivamente, eles receberam por intercostas as pessoas. A ministra Rosa Weber também acompanhou o revisor e votou pela absolvição dos seis acusados. Os fatos narrados na denúncia não parecem, a meu juízo, caracterizar aquilo que, entendo eu, deva ser compreendido como o crime de lavagem de dinheiro. A ministra Carmen Lúcia também acompanhou, na íntegra, o voto do revisor, ministro Ricardo Lewandowski. Neste caso, este dado inicial não se apresenta com prova a me impor um juízo de certeza. Razão pela qual, senhor presidente, eu peço o venho ao ministro relator e aos que eu acompanho e os que têm essa compreensão, para, neste caso, acompanhar o ministro revisor. O ministro Dias Toffoli também votou pela absolvição de todos os acusados pelo crime de lavagem de dinheiro. Como aquela pessoa que não participou da prática dos crimes, que não tem o conhecimento dos crimes antecedentes, pelo fato de movimentar dinheiro de maneira, vamos dizer, suspeita ou de maneira extravagante ou de maneira não ordinária, ela pode vir a ser condenada pelo crime de lavagem, se, na regência anterior, era necessário o crime antecedente. O julgamento do item 7 da ação penal 470 continua na próxima segunda-feira, com os demais ministros que ainda não votaram.